Música 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 Malta, olha aqui, olha aqui, olha o que é que temos cá hoje. Aia, estás todo queimado, espera aí. Estou queimado? Estás, estás. E olha ali o Filipe. Filipe, então onde é que nós estamos hoje? Conta lá aí ao pessoal. Olha, hoje estamos aqui e agora estou a tentar lembrar de um nome. Deu-me uma branca. Ah, a final da sensação é... A roteia, a leiria. A roteia, a roteia, a leiria, vamos aqui estar. Nunca aconteceu. Nesta altura do ano, em dezembro, irmos fazer uma direta numa de naito para a outra, ao estar aqui dois dias. É verdade, é verdade. E hoje trouxemos ali o Sérgio, está ali atrás. Ó, ó. Ele anda a trabalhar. E já andámos em busca. Em busca da cavilha perdida. Exatamente. Olha que a gente conhece. Pois é, pois é. E pronto, hoje temos aqui o palco aqui da Horty Music. E temos aqui também a tenda. A tenda. Hoje vamos ter aqui um rancho folclórico às 4 horas. Por volta das 20 horas eu irei atuar aqui duas horinhas para a malta dançar. E depois irá estar cá a artista Tânia e seus bailarinos. E depois, logo à noite, DJ Bello. Uns ao telemóvel. Ah, os outros também. Os outros também. Business. Flipa, então, já temos tudo montado, não é? Tudo montadinho. Microfones aqui para o pessoal. Para o rancho. Para o rancho vai ser já de seguida. Até ver, ainda não choveu. O rancho vai ser já de seguida. Hoje perdeste o meu coração. Chora, bebê. O jogo acabou. A última tata da mesa. Chora, bebê. Chora de paixão. Hoje perdeste o meu coração. Tu brinco é paixão. Meu grande amor cigano. Vai dar a sina na minha mão. Meu grande amor cigano. Essa é minha boca e a minha lua. Eu ando a noite e caia toda a lua. Meu grande amor cigano. E essa mãozinha. É o vento de avançar. A nossa vida a mudar. Perfeita para curtir. Pois para sempre eu serei mais eu. Vou ser a diva que te louva o céu. Em cada passo sempre estou mais do bom. Vivir com vocês é que eu acho tudo. A adrenalina é braços em cima. Eu sou da linha do chatês. A adrenalina é calma a prima. Segura para a nossa vez. A adrenalina é braços em cima. Eu sou da linha do chatês. A adrenalina é calma a prima. A adrenalina é malv Bakeria. A adrenalina é calma a prima. Eu sou da linha do chatês. Eu sou da athlete. Eu sou da astronautas. Eu sou da Unitada. Eu sou da humanipika. Eu sou daicating o tempo. Eu sou da mana? Eu sou da Faixão. Eu sou daeoniane. Música Bom dia, já estamos aqui, já tomamos o pequeno almoço, já está na hora do almoço, uma hora da tarde, Felipe, vamos a ele, estamos à espera do frango, vamos já para o do chuveiro, não é bom. Bom, já, já parou de chover. Dizem que agora já não vai chover mais hoje, por isso, a periódica agora é sempre a bomba. Estava 1%? 0%! Mas isso às vezes... Se fosse 2 ou 3, isso era... Trigou-se, agora 0% é não é bom. Já se vê o som da brilha. Então, aproveitamos para agradecer aos nossos seguidores, e não só, os novos seguidores que queiram aqui, portanto, subscrever o nosso canal, podem fazê-lo. Temos que criar, exatamente, temos que criar um passatempo, estamos a pensar em uns novos projetos, e depois vamos falar aqui um pouco sobre eles, brevemente. Estamos ainda a estruturar a coisa, para depois, quando avançar, a coisa sair em condições, e tudo ali certinho. Felipe, também tens algum projeto? Tenho, tenho. O projeto agora é chegar ao fim do dia, se me molhar. Se me molhar, se me molhar, se me molhar, e que logo corra tudo bem. Irá correr, certamente, vamos estar aí com o Genasa, e com o Tietchan. E o Lionel Vieira. Lionel Vieira, exatamente. Por isso, aparecem, pelo menos aqui, tem uma tendazinha, e aqui não chove. Exatamente, e aqui não chove. Aparece, ou até isto vai ser depois. Não. A gente esquece que o vídeo sai sempre um dia ou dois depois. Esquece, pois é. É a ser de novo. Sempre no futuro, exatamente. Olhem só o que é que a Comissão de Festas nos trouxe lá. Vou falar de boca cheia. Diz aí, temos que agradecer à Horty Music. À Horty Music, na pessoa do Flávio Correira, e mais uma vez nos convidar para estar aqui a fazer hoje este trabalho. E ontem também. E, é assim, estamos juntos. E o palco está em calma. Apesar de um palco. Está alugar. Horty Music tem o palco ideal. Há muito tempo estado. Está aprovado. Malta, e já estão aqui. Os NASA já têm tudo montado. Filipe Paixão. Última noite aqui, não é verdade? É verdade. É verdade. É a segunda também. É a primeira e a última. Ontem foi a primeira e a última. Pois é. Hoje é a última, exatamente. Asa e TJ, logo que se viva. Lionel Vieira. Oh yeah. E a televisão confirma-se. Não choveu ainda. Só chove no bar. O céu da tua dança de regaça. A Lisboa. São namoras de distância. Via de ter um avião. Agora vai ir. Mais a viúdo. Salve agora. E vou embora. E vou embora. E vou embora. Malta, já estamos a carregar. Alô pessoal. Olha, estamos a tomar o pequeno almoço. São seis da manhã. Já acabámos aqui o serviço. Passámos uma noite aqui na Arroteia. Duas. Duas noites, exatamente. Pois, é duas noites. Sem razão. O cérebro já não está. Sexta e sábado. Foi sempre a bombar. Queremos agradecer à Horti Music. Por confiar na nossa empresa. Até estou sem palavras. Estou cansado já é tanto. O Felipe também está ali. Olha, ele está. Não se fala de borracha aí. E pronto, vamos agora até casa. E olha. Espero que gostem demais este backstage. Até à próxima. E vamos embora. Vamos embora porque acabou de passar aqui a GNR. Vamos lá ver se vai haver aqui uma operação de stop. Vai aqui material. Vai para aqui material. Que isto tem só, não sei. Só material ilícito. Então vá pessoal. Porta isso mal. Tá aliás. Tchau. Legenda Adriana Zanotto